E é isso daí galera, vem pro Papo de Comida, que é dica boa, dica certa Hoje é dia de Aikisoba, pela primeira vez o canal Papo de Comida aqui invadiu a Rocinha Pra vocês experimentarem, conhecerem, a gastronomia japonesa também está aqui Lembrando pra vocês que eles trabalham com tudo, desde temaki, sushi, diversas outras coisas Hot Philadelphia, é só vir galera, é só vir E aí E é isso aí galera do canal Papo de Comida, sejam todos bem-vindos a mais um grande vídeo. Invadimos aqui a Rocinha e hoje vocês estão vendo essa imagem maravilhosa, Rocinha toda iluminada galera. Parece um céu estrelado. E aí William, o que você tá achando da gravação de hoje? Salve meu mano Alex, boa noite primeiramente. Galerinha que tá em casa uma boa noite. Cara, tô achando massa. Ensinei esses caras aí como que se come de aixoba, tá ligado? E ó, olha essa visão maravilhosa. 1h18 da manhã nós tá aqui na Rocinha pra gravar um vídeo pra vocês. Hoje dica gastronômica é aixoba dos primos. Vocês vão conhecer esse aixoba que fica em frente à Igreja Universal e ao lado do metrô. Você já sobe do metrô e já dá de frente aí. Tô aqui ó, já... Alex, você tá com fome, tá com fome, tá com fome. Então, vamo lá, vamo lá. Vamo parar, vamo deixar esses caras aí. Vamo lá, vamo lá. Vambora, vambora. É isso daí galera do canal. Papo de comida invadiu aqui a Rocinha. Caiu de paraquedas aqui no aixoba dos primos. Quero saber, Douglas, desse nome daí. É, o aixoba dos primos veio que é sócio, eu e meu primo. Você e seu primo. Mas vocês sempre trabalharam? A gente sempre trabalhou com comida japonesa, já com japonês, trabalhando em restaurantes. A gente foi, saiu e quis abrir pra gente mesmo. E há quanto tempo vocês estão trabalhando aqui na rua? Ah cara, já faz mais ou menos um ano. Um ano já. Caraca, bem recente, assim. Um ano é pouco tempo. Já se adaptou já o ritmo? Já, já, tranquilo. A gente abre de oito da noite a uma da manhã. Tranquilo o ritmo. Vocês estão trabalhando aqui na pista, na principal. Já passou algum famoso? Já passou alguém que vocês reconheceram? Já, já. Só uma famosa, eu acho. Só uma famosa? Eu só não lembro o nome dela que eu esqueci. Mas ela veio até aqui e voltou. O atendimento é legal, cara. Chega aqui, pança, vai pedir com o meu atendente ali e tal. Tem a remezinha pra sentar. Tudo no esquema. Tudo legal. E vocês têm Instagram? Têm Instagram e aixoba dos primos. Passa pra gente a referência pra gente chegar aqui. Aqui é no Largo das Flores. A referência é na estação do metrô. Em frente à Igreja Universal. Olha aqui, galera. Em frente à Igreja Universal não tem erro. Vocês vão comer o melhor aixoba aqui da Rocinha, a aixoba dos primos? Garantido, pode vir arregado. Think I need a new lobotomy. Wait. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got. I'm competitive. You know I'm about to go off. I won't let them win. I'll take a stab. I wanna chase a bag. I wanna weigh. I can change all the things I lack. I gotta face the facts. I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest. I got an itch to scratch. Though we know I'll give up everything. I'm daunting though. If I can see my dreams. I'll make things try. Cause I'll do anything. To make one life. Whatever life. Don't let go. Don't let go. I'll make things try. Cause I'll do anything. To make one life. What a reality. I just wanna find a way out. Stick with the venom in my brain. Running from the past. Won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness. True to myself. I'll never fake it. Seen them any once. I just told they get famous. And when I say the truth. Most really can't take it. In spite of everything I've been through. I'ma make it. Fake friends. Spot on my downfall. It's toxic. Day one. Started to outlaws for profit. All I do is write verses. No talking. All I do is put the work in. No option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me. Just being honest. And the fake ones hate. But it's all to no avail. They wanna see me lose. But you know I never fail. E é isso daí, galera. Vocês acabaram de ver toda a filmagem aí do Aikisoba dos Primos aqui da Rocinha. Tá na hora mais importante. A hora de experimentar. Aqui não para, filho. Aqui é rapidinho. É rápido no lugar que... Não quer nem participar hoje, só quer comer. Hoje o Willian tá distante demais. Só quer comer. Só veio aqui pra parte da produção. Galera, é pesada. O negócio aqui é parrudo mesmo. Esse daqui é um mix, galera. Vem com calabresa. Vem com frango, carne. Vem com tudo mesmo. A gente veio de longe. Pra comer esse Aikisoba daqui foi praticamente quase duas horas. Quanto tempo, Irnão? Quanto tempo? Ah, muito tempo. Sem contar a caminhada. Esses caras... Dá um foco aqui, câmera. Dá um foco aqui. Esses caras fizeram eu andar na chuva, na chuva, pra não ter gravação. Aí chegou a noite e eles falaram assim, vamos fazer uma gravação. Aí, mais de duas horas. Olha a hora aqui. Vem parar, mãe. Vem, viam parar na Rocinha. Na Rocinha. Já são meia-noite e 45. Ensinando a esses caras. Ensinando a esses caras como comer de hachei. Aqui tá de gafinho, ó. Aqui, ó. Tá de gafinho. Vou ensinar. Olha aí, galera. Olha como é. Aprende. Olha a habilidade. Ó, tomando bola. E o especialista em pausinha. Se deixar cair, ó. Jamagem. Que habilidade. O horário de funcionamento das 8h a 1h é só no COVA se você não quiser. Lembrando que eles funcionam de quarta a segunda. Terça-feira é folga. Todo trabalhador tem o direito da folga. Sem mais delonga. Tá na hora da gente experimentar aqui. Que se eu ficar... Eu tô olhando aqui o William. Comendo. Deu aquela água na boca. E vamos lá. Antes que esfrie. Então, galera. Ele vem parrudo. Vou passar agora pra vocês. Então, galera. Esse daqui é um médio. Ele varia de 16. E o grande varia 23. Eles trabalham com os valores também maiores. Tem os frutos do mar. Pra você que tem um paladar aí. Mais agraciado. Se eu posso dizer isso. Varia de 30 a 36 reais. E, galera. É conforme vocês viram aí. Essa absurda variedade. Tá extremamente gostoso. Já tem uns meses que eu não como a Aikisoba. E realmente é muito bom. Quero saber vocês. O que vocês estão achando aí. Da gente trazendo algo diferente pro canal. Primeira vez a gente aqui do Papo de Comida. Trazendo um Aikisoba. E especialmente na Rocinha. E na madrugada. Se vocês acham que não tem alguma coisa pra comer de madrugada. De madrugadinha. Chama o Papo de Comida pra a área de vocês. Vai que de repente a gente acha uma variedade pra vocês aí escolher. Pra vocês comerem. Hoje a gente encontramos aqui. Na Rocinha. Já é quase uma hora da manhã. E a Aikisoba. E é bastante recheado. E eu tô comendo aqui ó. Já faz tempo. E no barulho não acaba. Se vocês gostaram desse vídeo, galera. Dá um feedback aí. Vocês querem ver outras coisas. Hot Philadelphia. O álbum específico. O salmão. E é isso daí, galera. Vocês viram aí que o Aikisoba destruiu, galera. Não perdeu tempo não. Sabe que o Alessio do canal Papo de Comida é dica boa. Dica certa. E o nosso amigo aqui, ó. Douglas. Ó. Tirando onda. Ralando. E é isso. 100%. Se você gostou desse vídeo, galera. Não se esqueça. Venha aqui passar na Rocinha. Aqui, ó. Cara, ó. Não tem hora não. Trabalhando direto. Tem meu xará ali. Pra quem não sabe, é o Alex. E é isso daí, galera. Comemos esse mix. Que tava sensacional. Lembrando pra vocês que ambos os tamanhos alimentam bastante. A gente comeu o tamanho médio. Mas também tem aquele tamanho pra quem tá com muita fome. O que você achou, William? Cara, achei legal, bacana, gostoso. Pra caraca, bastante recheado. Com certeza indico pra galera. Muito gostoso. E, tipo, pelo tamanho que a gente comeu, achei que veio bastante. Porque a gente comprou um médio, né? Um médio, cara. Vou te falar. Dá pra alimentar duas pessoas. Nota 10. Pode vir com a tropa. Pode vir com a família. Pode vir com todo mundo. Só vem, mano. Vocês não vão se arrepender. Galera, custo-benefício 100%. 16 reais. Você sai com a barriga cheia. Lanche popular aí. Lanche não. Almoço. Janta, porque é pesado mesmo. E olha como está a nossa Rocinha linda, galera. Tchá, 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 tchá. Papo de comida aqui na Rocinha. Se você gostou do vídeo, galera, o que a gente faz, William? Ah, compartilha. Deixa seu like. E dá aquela moral. E quem gostou, quer ver o papo de comida aí na sua área? Galera, meta desse vídeo, 100 curtidas. E o nosso objetivo, nossa outra meta é 10 mil inscritos. O canal está voando. Família do canal Papo de Comida está crescendo. E o Papo de Comida daqui a pouco está chegando aí na sua terrinha, na sua casa. É isso daí, galera. Muito obrigado por tudo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.